Doutor Forbes, o que as pessoas podem estar sofrendo hoje em suas casas? Olha, as pessoas, nesse momento, estão passando por uma situação de perigo iminente muito grande. Freud dividia três reações possíveis frente ao perigo. Medo, angústia e terror. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é qual das três a gente está passando. Não é medo, porque medo é uma sensação de perigo que eu conheço o objeto. E frente ao qual eu busco uma forma de resposta. Angústia é um perigo que não tem objeto. E, para Freud, o terror é aquilo que tem um objeto e que, no entanto, é como se fosse uma guerrilha. Algo que pode me surpreender, tem uma importância de fator surpresa. Então, nesse momento, as pessoas estão aterrorizadas, porque elas estão se sentindo absolutamente fragilizadas, frente a um perigo que elas sabem nomear, mas não sabem por onde vai chegar, que efeito vai causar, como é que vai embora. Então, é uma sensação de terror no ar. Muito grande. Doutor, a proliferação de fake news, ou não exatamente fake news, também a proliferação da desinformação, ela também é um fator contribuinte para esse clima de terror? Doutor, já que há muita contradição no ar. O clima de terror, houve quem diagnosticasse, falando de uma outra maneira, que o momento doutor era um momento de histeria. O momento não é de histeria, é de terror. Histeria é uma das respostas frente ao terror. Você pode ter uma reação histérica, uma reação obsessiva, uma reação paranoica, uma reação psicótica. Quer dizer, no momento que a pessoa se sente fragilizada, fora das suas raízes, ela volta ao seu sintoma mais confortável. No caso da histeria, que é um sintoma muito citado nesse momento, a histeria é uma das formas de reagir frente ao terror. E na histeria você tem dois casos quase 180 graus um do outro. Você tem as pessoas que são indiferentes e que acham que é tudo mentira, que é tudo invenção. E você tem a histeria mais conhecida, que é a dramatização. Você tem o excesso. Esse lado dramático da reação histérica faz, alimenta muito as fake news. Mas que as pessoas não necessariamente estejam escrevendo notícias falsas porque queiram enganar os outros. É porque elas acreditam naquilo que elas estão pensando e querem fazer os outros acreditarem na mesma coisa. E você cria, nesse sentido, epidemias também psíquicas. No caso, epidemias histéricas. Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que a indiferença e esse aparente cinismo que algumas pessoas demonstram, nós vemos isso nos noticiários, também são uma manifestação de histeria. Vou te falar rapidamente, claro, superficialmente, sobre reações possíveis. Você tem reação histérica de indiferença. Você tem reação histérica de dramatização. Elas estão um oposto à outra, mas as duas são histéricas. Você tem reações obsessivas, por exemplo, também em polos diferentes. Você tem aquele obsessivo que é o cara que a gente chama de maníaco. O cara que vive se limpando. Que fica contando tudo, conta dinheiro, páginas dos livros. Essa pessoa, hoje em dia, se vê justificada. Você diz assim, está vendo? Vocês achavam que eu era obsessivo. Eu era uma pessoa normal e adequada aos tempos onde você tem que lavar a mão várias vezes a cada dez minutos. Você tem também um outro lado da obsessividade, que é a impasse, a arrogância. É aquele que fica pensando, comigo ninguém pode. Esse vírus está por aí, mas eu posso me apresentar, eu posso fazer qualquer coisa e em mim não pega. Eu tenho o corpo fechado, eu sou forte, eu sou treinado. Também é um lado da impasse, da arrogância, da neurose obsessiva. Você tem reações paranoicas, onde o paranoico se vê justificado dizendo, está vendo? Eu bem avisei vocês que vinha um perigo grande por aí. E, às vezes, localiza que o problema veio de tal país, veio de tal raça, veio de tal forma, e justificando um pensamento paranoico. Você tem reações psicóticas. Você tem reações de uma angústia transbordante em algumas pessoas de base psicótica que fazem com que elas tenham verdadeiras síndromes de desidentificação. Então, eu quero insistir. Do meu ponto de vista, nós estamos vivendo uma situação de terror. E uma situação de terror tira as pessoas dos seus parâmetros habituais. E quando a pessoa se vê fora do seu parâmetro habitual, ela hipertrofia seu sintoma de base. Seja histérico, obsessão, per... Ah, tem um perverso que eu não falei. Falei paranoico. Falei psicótico, não falei perverso. Tem um perverso também que está achando essa situação ótima, que tem um gozo nessa situação, nessa situação em que quase fica, quase deixa perceber o prazer de ver o sofrimento humano universal nesse momento. Então, nós temos quadro para todos os tipos que a gente queira identificar. O psicanalista, como o senhor falou, o senhor tem quadros para todos os gostos de um profissional da sua área. Agora, nesse momento, estamos todos isolados. O que o senhor pode indicar para as pessoas para aliviarem essa angústia, esse sofrimento, esse terror que elas passam, esse medo? Que exercícios, que atitudes, mesmo enclausuradas em suas casas ou limitadas pelo home office, o que elas podem fazer ou, melhor, devem fazer para não sofrer tanto? Na verdade, tudo que nós queremos na vida é não sofrer tanto. Olha, nós estamos vivendo uma situação de terror. Como eu dizia, a sensação de terror é uma sensação invasiva, paralisante, que dá uma sensação de pânico em cada um de nós. Nós podemos fazer duas coisas. Você perguntou o que a gente pode fazer. Eu diria duas coisas. Tem uma parte da sensação de terror que nós podemos transformar em medo. Alguém pode falar grande vantagem. Imensa vantagem. Porque o medo, como eu dizia, é racional e identifica o objeto e nos dá uma conduta do que fazer. Então, essa parte, a imprensa está cumprindo, está cumprindo uma função importantíssima, que é de trazer esclarecimento sobre quem é esse inimigo, como é que ele se comporta, como é que eu me aproximo, como é que eu me trato, como é que eu me afasto dele, como é que eu posso proteger as pessoas. E a imprensa está diuturnamente trazendo essas informações que são fundamentais para tirar a pessoa desse terror paralisante e numa situação que não é um paraíso, mas é uma sensação de medo, de um conhecimento do que se trata e das ações necessárias a isso. O isolamento, o lavar a mão, enfim, eu não vou repetir o que as pessoas estão cansadas de ouvir todos esses dias através da imprensa e dos setores de saúde que, aliás, estão se comportando exemplarmente, a meu ver. a conversar do ministro da Saúde. E tem um outro lado nesse terror que não é racionalizável, que esse terror nos mostrou, nos lembrou mais uma vez a extrema fragilidade humana. É uma fragilidade que, por um lado, nos faz sermos seres criativos, porque, como nós temos uma fragilidade constitutiva, nós nos inventamos o tempo inteiro, diferente de animais dos outros tipos de animais, mas uma fragilidade que nos põe frente à principal angústia humana, que é a angústia da morte, que é essa que a gente está vivendo nesse momento. Ora, esse segundo lado do tratamento diz respeito à solidariedade. Nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo, e é uma grande chance para a humanidade, um momento de profunda solidariedade. A começar dos médicos, das enfermeiras, dos assistentes sociais, dos assistentes de enfermagem, de todo o pessoal que está nos hospitais, que estão dando a demonstração de pôr a sua própria vida em risco no sentido de ajudar a vida dos outros. Numa coisa profundamente humana, que é não vale a pena viver se for para eu viver sozinho. Só vale a pena viver se eu puder viver junto com as pessoas que eu amo, junto com as pessoas que estão próximas a mim. E nós estamos vivendo também, porque não dizer, uma epidemia de solidariedade nas ruas, na internet, nas famílias, no mundo inteiro. Agora, esse é o lado, que eu diria, simpático, o lado bom da coisa. Por outro lado, isso pode virar. Essa solidariedade pode virar. De que maneira? Ela pode virar se, de repente, as pessoas começarem a não encontrar resposta no meio social, na civilização. E não só nós temos a crise, como já temos, uma doença muito grave, muito importante, que é o coronavírus, como também uma crise econômica. Imagina você se, de repente, as pessoas começarem, não só a não encontrar atendimento, remédios, não encontrar o que comer. E pode ocorrer. Nós podemos ter uma crise de pobreza galopante. Aí, nesse momento, o laço social de solidário passa a se transformar em muito agressivo. e nós temos muita razão para temer uma revolução social. Então, nós não podemos chegar a esse ponto, que esse ponto seria quase do congelamento do terror. Nós temos que nos precaver e, nesse momento, então, sintetizo o que eu acabei de falar, vejo que nós temos dois caminhos a seguir. Um caminho racional e um caminho afetivo. o caminho racional transformar o terror em medo. Sendo medo, eu sei o que é, do que se trata, com o que devo fazer comigo, com os que me são próximos e aqueles que eu posso ajudar. E aquilo que eu não consigo racionalizar, que continua me impactando, e isso eu transformo numa relação social de solidariedade entre as pessoas, não deixando que isso descambe para um ódio social que levaria à solidificação do terror. Então, nós temos, nós pessoas, temos que estar muito atentos a isso e os governos também. Os Estados Unidos acabaram de anunciar que parece mil dólares para a Casa do Cidadão. Medidas desse tipo terão que ser feitas porque a crise econômica e social também é enorme. Doutor, muito obrigado por toda a sua iluminação, toda a luz de racionalidade e de esperança que o senhor colocou nessa entrevista. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado. 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 Obrigado.